Uma empresa de cozinha industrial é contratada para fornecer almoço dos 120 funcionários, eu vou marcar aqui, de uma pequena indústria por 28 dias. Em virtude da necessidade do aumento de sua produção diária, a indústria contrata mais 20 funcionários. Dessa forma, a quantidade de comida já contratada será suficiente para apenas... Então vamos lá, pessoal. Vou te passar um macete aqui para regras de três simples. Tira da tua cabeça isso. O aluno acha que regras de três simples é para sempre cruzar. O cara acha que é para multiplicar cruzado. Ele monta a regra de três e ele multiplica cruzado. Vamos lá, para você não errar. Perdão. Qual é o bisu aqui, pessoal? Direta e inversa. Ou é direta ou é inversa. Se for direta, é exatamente o que você está falando. Você multiplica cruzado. Direta você cruza. Inversa você multiplica em linha. Direta você cruza. Inversa você multiplica em linha. Cuidado. É uma coisinha boba, mas que o aluno na hora da prova dá mole. Ou o cara está acostumado a fazer por aqueles métodos lá. A seta para cima, a seta para baixo. Pelo amor de Deus, eu não uso nada disso. Pelo amor de Deus. Qual é a ideia? Não preciso usar seta. Nada disso. É só você pensar um pouquinho. Direta. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais, pessoal? Quando as duas aumentam ou as duas diminuem. As duas aumentam ou as duas diminuem. Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra o quê? Diminui. Mas já pode anotar aí o bizu que eu vou dar para a inversa. Que é o que cai mais na prova. Existem outros casos? Sim. Mas eu estou te dando aqui os principais. Que sempre caem na prova. Aí o inimigo fica agindo aí na nossa prova. Quando eu falo em bizu, é o inimigo agindo. É o concorrente aí tentando tirar a nossa atenção. Mas vai e volta. Vamos lá. Qual é o bizu para a inversa, pessoal? Pessoa com tempo. Anota aí. Pessoa com tempo. Máquina com tempo. E tempo com tempo. Não troca ideia. É sempre inversa. Existem outros casos? Sim. Mas eu estou te dando os principais. Que são mais recorrentes aí nas provas. Viu lá? Pessoa com tempo. Máquina com tempo. E tempo com tempo. Cara, isso é sempre inversa. Vou te mostrar agora. Olha aqui. 120 funcionários. A comida dura o quê? 28 dias. Chegaram mais 20. Ou seja, agora não tem mais 120. Tem o quê? 140. A comida vai durar quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Funcionário é uma pessoa. Dia é tempo. Não troca ideia não, cara. Pessoa com tempo é sempre inversa. Pessoa com tempo é sempre inversa. Pode anotar isso aí. Você vai ganhar muito tempo na hora da prova. Pessoa com tempo é sempre inversa. Por quê? Se eu tenho mais pessoas comendo, a comida vai durar o quê? Menos tempo. Mais pessoas. A comida dura o quê? Menos tempo. Então, essa relação, pessoal, pode acreditar. Ela é inversa. E se é inversa, você multiplica cruzado ou em linha. Você multiplica em linha. Então, como é que vai ficar aqui o cálculo, pessoal? Para a gente marcar o V da vitória. 140 vezes X vai dar 140X. Isso é igual a 120 vezes 28. O tarado emocionado na hora da prova, ele vai querer desenvolver essa conta aqui. Não faça isso. Deixa sempre em forma de produto. Por quê? Vai dar um sambinha. Tá? Olha aqui. Tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Quem é o 140? Aí você vai abrir. 140 é 14 vezes 10. Aí, mal de cortes. Você vai passar o facão nos caras. Vai cortá-lo. 28 por 14. Vai dar 2. Quase não sai aqui. É o inimigo agindo. 120 por 10. Aí você vai simplificando. 120 por 10. Vai dar quanto? 12. 12 vezes 2. Vai dar quanto, pessoal? 24. Aí, imagina. Você vai multiplicar 120 vezes 28. E depois vai dividir por 140. Sempre tem um aluno infiel que me pergunta isso. Marcão, e se eu não simplificar? Vai dar a mesma coisa? Vai. Vai dar a mesma coisa. Mas a chance de você errar a questão é maior. Pô, quanto maior o número, maior a dificuldade. Então, pessoal, treinem. Passa a treinar isso daí. Essas continhas de simplificação. Olha como a continha ficou boba. E o gabarito foi o quê, pessoal? Vamos lá marcar o V da vitória? Está aqui. 24. Qual é a opção correta? Letra A. D. Aprovado. Beleza? Beleza? Beleza?